Olá, bom dia. Policiais civis realizam hoje uma operação contra a milícia que atua na Musema, comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro. Os policiais cumprem 20 mandados de busca e apreensão na região no âmbito do inquérito que investiga o desabamento de dois prédios na comunidade no último dia 12 e que deixou 24 mortos. Os imóveis que desabaram eram ilegais e por isso não tinham autorização da prefeitura para serem construídos. Mandados também são cumpridos na Paraíba e em Pernambuco. A Receita Federal reabriu hoje o sistema do imposto de renda para os contribuintes que não entregaram a declaração dentro do prazo. Assim que entregar o documento, o contribuinte vai receber a notificação de lançamento da multa, que será de no mínimo 165 reais. De acordo com o Fisco, até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril, foram entregues 30 milhões e 677 mil declarações do imposto de renda. Na Venezuela, a ONG Observatório Venezuelano de Conflito Social relatou hoje a segunda morte em protestos no país. Segundo a organização, uma mulher identificada como Jurubit Rausseu Garcia levou um tiro na cabeça durante uma manifestação em Caracas. Na terça, Samuel Henrique Mendes, de 24 anos, também foi morto. A série de protestos, que começou na terça-feira, também deixou mais de 100 pessoas feridas. Ela teve início depois que o autoproclamado presidente interino do país, Juan Guaidó, anunciou ter o apoio dos militares para derrubar o regime de Nicolás Maduro. No entanto, o movimento foi sufocado pelo ditador. Para se manter sempre bem informado, é só acessar jp.com.br e se inscrever no nosso canal do YouTube Jovem Pan News.